Fala pessoal do Instagram, galera do Pedal Digital, aqui é o Gilmar do Bike Pesquisa, tudo bom? Passando aqui rapidinho pra agradecer e conseguir arrumar um tempinho agora. Ontem à noite recebi aqui o presentinho, olha de quem? Rebash Bikes, e meu nome, olha só a categoria do negócio. Embalagem do Mauro Ribeiro, vocês já podem imaginar o que tem aqui dentro, né? Nada mais, nada menos que o manto sagrado do Pedal Digital, né? Os caras mandaram pra mim, chegou, acho que eu tô sendo um dos últimos aí a receber, mas vou testar, né? Só separar aqui, com uma mão só é complicado. Olha aí, pessoal. Pedal Digital, topzinho, espero que dê pra ver aí. E o Mano Gray realmente fez a diferença dessa vez, hein? Olha a qualidade do negócio. Muito bacana. Zíper invisível. Testar ela. Então, vamos lá pros agradecimentos, né? Agradecer aí ao Gray, que foi quem fez toda essa movimentação aí, né? Agradecer aí o Flávio. Então, o Gray lá do Rebash Bikes. Agradecer ao Flavião do Pedal Digital. E o pessoal lá do Mauro Ribeiro também, né? Que é quem confeccionou. Tá aqui, né? E valeu, galera. Chegou, tá aí, ó. E olha só. No nome do cidadão. É isso daí. Testar essa camiseta aí. Falar um oi pessoal e agradecer, né? Pedal Digital vem no vácuo. Valeu, galera. E aí